Bom, vou falar sobre o negócio que tá rolando na internet, estão dizendo que esse selinho, que foi um selinho, foi muito forçado do sapato, primeiro porque a Dunia parece não querer, né, e quando ele vai pra dar, ele tenta um beijo na verdade, né, mas aí dá pra ver que a Dunia não tá confortável, ela tenta se esquivar, ele ainda continua forçando e sai o selinho. E estão falando por aí na internet que o sapato passou dos limites, tá, e aí eu vou, cara, vou dizer assim, até acho que realmente passou, porque na hora que ele aproxima e ela vai pra trás e ele ainda continua forçando e o resultado disso é somente um selinho, porque se ela realmente quisesse alguma coisa, tinha rolado alguma coisa a mais aí, mas não, só isso, é porque de fato acho que ela não queria e ele acabou forçando um pouco. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês, essa festa tá rolando cada coisa e vou trazer os vídeos do Guimê, porque o Guimê é o assunto do momento e vai ser logo na sequência desse vídeo. Até lá!